. . . . . Achei, tô um monte de caçava E eu não vou de uma pé não Tô uma moto de caçava e tudo Vai nessa moto, que ia? Ai ai vai dar certo fim oi 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 amor oi oi Vai descer. É, ó. Não, não. Não, não. Não senti melhor ainda. Não, não. Vai descer. Cadê a sua? Cadê a sua? Uma cordona dele ali, ó. Vai descer. Por que aqui não vai? Pode descer agora. Aqui não. Você vai apenas na minha, né? Que fogo dá na dele? Tá doido, ó. Aqui não. Camarote do filho.